Então observe meu caro aluno, quando o objeto está muito distante dos olhos, ou seja, está infinitamente distante, a imagem do objeto se forma sobre o foco do cristalino que está exatamente sobre a retina. Então, daí nós retiramos que a distância da retina ao cristalino, onde se formarão todas as imagens de todos os objetos colocados frente aos olhos, é de 2,5 cm. Muito bem, agora, à medida que aproximamos o objeto dos olhos, a distância focal do cristalino tende a diminuir pela ação dos músculos ciliares, mas a imagem deve continuar se formando sobre a retina. Vamos calcular então a distância focal do sistema cristalino córnea para o ponto próximo, que foi adotado igual a 25 cm. Como faremos? Utilizaremos a equação de Gauss. Olha aí. Posição do ponto próximo, 25 cm. Posição da imagem do ponto próximo, 2,5 cm. Exatamente onde está a retina em relação ao cristalino. Vamos fazer as operações e encontramos 25 sobre 11 cm. Então, qual foi a variação da distância focal do infinito até um ponto próximo? Basta fazer a diferença entre as duas distâncias focais que calculamos. Observe. Encontramos menos 2,5 sobre 11 cm. Portanto, a alternativa correta é C.